Há três anos, Heitor de quatro anos e Isaac de seis frequentam a creche São Judas Tadeu no setor Coimbra, em Goiânia. Segundo a Ana Carolina, a unidade é bem estruturada e dá uma educação de qualidade aos filhos dela. Hoje é de extrema importância, né? Porque eu não tenho onde deixar os meus filhos. Se eu precisar sair para trabalhar, não tem como eu me deslocar da minha casa, deixar eles com quem? Porque minha família não mora aqui. As pessoas que eu tenho aqui, todo mundo já tem essa ocupação, né? A creche existe há 32 anos. São 120 crianças, entre dois e seis anos matriculadas. 16 funcionários, entre eles, cinco professores. A cada dois meses, a creche recebe R$ 19.800 da Prefeitura para as despesas, que ficam em torno de R$ 17.000 mensais. Segundo o diretor, o que já estava difícil ficou ainda pior. Já que há quatro meses, a Prefeitura não repassa nenhum dinheiro. Só para ter uma ideia, a folha salarial de julho e de agosto, nós tivemos que tomar emprestado da comunidade. Temos que devolver. Não temos mais condições agora de chegar a pedir emprestado novamente para a terceira folha de setembro e o pagamento do Vale Transporte. Sem dinheiro para nada, então tivemos que tomar essa atitude de, pelo menos, paralisar por enquanto, até vir essa verba. As crianças passam o dia todo na creche. Aqui, elas fazem quatro refeições, têm atendimento médico, aulas escolares, brincam e aprendem a viver em sociedade. Com o fechamento da creche, os pais não sabem mais o que fazer. Eu não tenho com quem deixar minha filha, eu tenho mais um que estou lutando para colocar aqui nessa creche também, porque aqui é uma escola muito boa. Aqui o carinho deles é imenso com as crianças, é fundamental para mim, porque para mim ficar com ela agora, como é que eu faço? Preciso trabalhar para ajudar meu marido. A Franciele diz que precisa da creche para poder trabalhar. Ela conta que fica triste com a situação, pois a filha Jordana, de quatro anos, tem se desenvolvido muito no período que passa aqui. A Jordana, eu nem visto ela mais, ela veste sozinha, sabe, já é independente, porque com amor, eles têm um acompanhamento com os pais, porque fulano, ela passou um mês sem poder vir, por causa que ela tem uma crise de asma, Carol ligou, porque a Jordana não está vindo, a gente quer ela na creche, sabe, pode trazer ela a si mesmo, que a gente puder te ajudar, a gente ajuda. E apesar da pouca idade, a Jordana já sabe o que é melhor para ela. Eu gosto muito da ti e não quero ter fecha.